Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um bate-papo sobre fragrâncias. E hoje eu compartilho com vocês as minhas impressões de um dos últimos lançamentos da Casa Jequiti Ogil Antonelli. É uma fragrância de 100 ml. Veio nessa caixinha aqui, simples, uma caixinha branca simples com escrito em dourado, no logotipo da marca na tampa da caixa. Veio nesse frasco, um frasco característico muito parecido com o da Luciana Gimenez. A tampa diferente, veio trabalhado num acrílico em sextavado, muito bonita. Borrifador dourado, bem trabalhado. Um ótimo jato, muito bom. Independente do nome, Gil Antonelli ser o nome de uma atriz, de uma celebridade, poderia ter qualquer outro nome que não diferenciaria a fragrância. É classificado como uma colônia, mas poderia ser um eau de parfum tranquilamente. Ele tem qualidade de eau de parfum. Gil Antonelli é classificado como madeira sensual e ele traz de saída nectarina, apricô e framboesa. De corpo ele traz amêndoa, couro de graça e fleur de cure. E no fundo tem a cor de suede, sândalo, madeira de cachemirra, âmbar e musk. Gil Antonelli, ao borrifar na pele, ele sai assim com uma nota que chega a assustar. Na hora que você borrifa, assim, ele sai com as notas de saída, mas já sai com madeiras. A partir do momento que ele começa a secar na pele, ele, a madeira vai acalmando, aí começa a evolução. Tem umas notas, as notas da nectarina, do apricô e da framboesa, ela surge assim com um certo frescor. frescor. É um frescor, assim, que quase remete, sabe, ao cítrico, mas não chega a ser cítrico, porque tem cremosidade. é opulento, mas ele também tem um frescor. Ele chega assim, como se ele tivesse essa saída, esse aplicô, a framboesa, tudo, tivesse com um ardidinho, das madeiras, sabe, que remete a um frescor. Aí, já passando, depois de algum tempo na pele, coisa assim, de uns 30, 40 minutos, mais ou menos, aí as notas de corpo vai ganhando a sua força. E no corpo dele tem, fica claro, aquela nota de couro, mas também tem a amêndoa ali, que dá um um ar de cremosidade, sabe, que deixa uma coisa gostosa, macia. É um, a mistura do, da amêndoa com com o couro de graça, com o fleur de couro, remete a camurça, sabe, ao meu olfato me remeteu a camurça, a veludo, a maciez dessas peças. Sabe aquele cheiro que você sente, assim, quando você passa na frente, assim, de uma selaria, aquele cheiro de couro ali, daquele couro curtido, daquele couro, já já trabalhado, industrializado, aquele couro tipo de camurça mesmo, que, que muito usado pra fazer bolsas, cintos, sabe, a, a estofado, sabe, mas é um cheiro confortante. e depois de algum tempo, aí ele ganha a madeira, ganha a madeira, ela tem, tem o sândalo, que é uma madeira macia, uma madeira confortável, tem o cachimir, e também tem o âmbar, que já é uma nota quente, o âmbar aparece bem no final, sabe, fica aquela mistura de, no final, fica aquela mistura, assim, de notas amadeiradas, com a, o calor do âmbar, e também com, o musk, sabe, sabe aquele tradicional, assim, cheiro de, de madeiras, de, de, que a gente sente, quando, a, eu não sei, arremete muito, a, ao final, fica muito parecido, com patchouli, e musk, junto, sabe, não tem patchouli, na, na pirâmide, mas, eu não sei, se nesse combo, talvez, de notas amadeiradas, tenha um pouco de patchouli, sim, porque no final, fica, aquele cheiro gostoso, de, de, como se fosse do patchouli, e notas amadeiradas, musk, e, e do, do âmbar, todo o calor, toda a sensualidade, a cremosidade, do âmbar, e do sândalo, mas, são notas amadeiradas, mas, são notas, que, que, não é um amadeirado masculino, não, é um amadeirado gostoso, é um amadeirado confortável, que não remete, a, a, a perfumes masculinos, é, embora, que eu considero, essa fragrância aqui, bastante compartilhável, muito compartilhável, mesmo, mas, não é, umas notas amadeiradas, pesadas, são notas amadeiradas, suaves, são, é confortável, é macia, são, é uma fragrância de, de conforto, de aconchego, sabe, é, é aquela fragrância que, que te abraça, e, te envolve, sabe, é, é uma fragrância de sensualidade, sabe, o final dela, tem sensualidade, e, então, é, é uma fragrância que eu recomendo, sabe, eu recomendo, vocês conhecerem, mas, não recomendo, comprar, sem, experimentar, antes, tá, é uma fragrância que, que, apesar de ser um perfume, maravilhoso, completo, que a mim, agradou bastante, não, pode não agradar, a todos, devido, às notas de couro, que aqui tem, e das notas de madeira, embora, seja, umas notas de madeiras, bastante, aconchegantes, bastante, confortável, então, pessoal, Gil Antonelli, é uma fragrância que, vale a pena, conhecer, é um perfume, que não deixa, nada, a desejar, tá, um perfume, que, de presença, e que marca, bastante, tem uma, excelente projeção, e uma excelente fixação, também, ok, super recomendo, vocês aí, do outro lado, conhecerem, Gil Antonelli, tá, e se você, querer adquirir, como eu já disse, experimente antes, então, pessoal, espero que tenham gostado, do vídeo, fiquem todos, com Deus, até o próximo, beijo, tchau, 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 Obrigado.